Olá, companheiros e companheiras, é com muito orgulho, com muito respeito, com muita alegria que eu venho até vocês, companheiros e companheiras, para pedir o seu voto no nosso companheiro Jorge Roque, uma pessoa que tem uma capacidade de agregar, uma capacidade de unir forças, uma pessoa que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho belíssimo aqui no nosso PT de Ribeirão Preto. O meu candidato aqui em Ribeirão Preto chama Jorge Roque, Jorge Roque vai fazer a diferença aqui no Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto. Portanto, no dia 8, convido a todos os militantes, a todos os companheiros e companheiras desse partido, que é o partido de lutas desse país, para que a gente possa eleger o Jorge Roque, o nosso presidente do Diretório Municipal de Ribeirão Preto. Valeu e a Lula livre!